5 pontos importantes sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre. Nesse vídeo trago a vocês alguns... Tem que ser a mais barulhenta passando nesse horário, é impressionante. Nesse vídeo trago a vocês alguns insights sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre e como que você pode aplicar esses insights em sua vida, certo? Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que você esteja muito bem. Eu me chamo Renan, Renan Alves, e nesse vídeo trago a vocês 5 pontos importantes que você pode estar retirando do livro Pai Rico e Pai Pobre, certo? Então, antes de você começar o vídeo, já dá uma pausa, deixa aquele like no nosso vídeo, deixa aquele like que ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? Se inscreva em nosso canal também para que você não perca nossos conteúdos e ative o sininho para que você não perca nossas notificações, tá bom? Oh, acabou a água, toma banho de água. O livro Pai Rico e Pai Pobre é um livro muito legal, é um livro bem, assim, completo para quem quer começar a entender um pouco sobre finanças pessoais, não só finanças pessoais, mas todo esse mundo aí de investimento, de ações, enfim. É um livro bem completo e ele é bem legal porque ele te ensina muito e o necessário para que você consiga ali ter uma visão de dono de empresa e como que você consegue ali ter a visão das oportunidades para você investir bem o seu dinheiro, tá bom? E o mais bacana desse livro é que ele te ensina de uma forma bem prática. Começa falando da história do Robert Kiyosaki, quem ele era no começo, como criancinha, enfim, que já como criança ele já teve alguns insights muito bons sobre finanças, né, de seus ambos pais, seu pai rico e pai pobre, por isso o nome do livro, tá? E o como que ele vai desenvolvendo isso, essa mentalidade financeira na sua vida e como que ele aplica isso em seus negócios. É um livro bem bacana e o livro base para quem quer começar a ter uma visão sobre o mercado financeiro. E o mais legal de tudo, o livro ele te ensina de uma forma prática sem o uso de números. É muita a parte de insights e teorias. E eu tenho aqui algumas marcações do livro. Ó, se você for ver aqui, ó. Alguém deu uma estudadinha. E eu vou trazer para vocês cinco pontos importantes para que você consiga estar aplicando na sua vida, certo? São cinco, mas você pode tirar vários outros, que a minha intenção nesses vídeos é sempre trazer para vocês esses resumos para que vocês consigam ler e ver filmes também, se for necessário. Tá bom? Vamos lá! Eu acabo a água, tomar banho de água. Ponto número um. Diferença entre ativos e passivos. No livro, Kiyosaki reforça bem a compreensão nossa de entendermos o que é ativos e passivos. E ele explica que isso é fundamental para que você consiga entender todos os outros conceitos, até os mais densos, do mercado financeiro. Por isso, é importante você entender o que seria um ativo e um passivo. Mas, afinal, o que é esses tais ativos e passivos? Basicamente, um ativo são todas as fontes de renda que nós ganhamos em nossa vida para que nós possamos comprar outras coisas. Como, por exemplo, o nosso próprio salário. O nosso salário é um ativo que a gente ganha por estar trabalhando, né, dando o nosso conhecimento para executarmos alguma coisa nas nossas empresas e aí nós ganhamos um salário em cima disso, que é o nosso ativo. Um dinheirinho para a gente gastar comprando nossas coisas. Tá bom? Enquanto passivos são todas as fontes que tiram esse nosso dinheiro. Ou seja, é tudo aquilo que a gente gasta. Como, por exemplo, aluguéis, transporte, carros, compras de mercado e várias outras coisas. Tá bom? Então, a sacada é bem simples, que é você entender que ativos você ganha dinheiro e com passivos você perde dinheiro. E tem uma parte que é bem legal no livro, que o Kiyosaki, bem pequenininho, fala com um dos pais dele. Fala assim, mas poxa, se é tão fácil assim, porque todo mundo é pobre, tipo, uma boa parte da população é pobre e só uma pequena parte é rica. E ele fala, né, porque eles ainda não entenderam essa sacada de que ativos vão te dar dinheiro e passivos vão te perder dinheiro. E a gente acaba confundindo, ou seja, acha que passivos vão nos dar dinheiro e que ativos vão fazer nós perdermos dinheiro. E aí acaba confundindo um pouco o conceito. Tem até uma frase que é bem legal no livro, que eu trouxe pra vocês entenderem um pouco essa parte que eu falei, que é assim. Os ricos adquirem ativos. A classe média e baixa adquirem passivos, pensando que são ativos. Certo? Ponto número 2. Foco no longo prazo. Kiyosaki reforça a ideia de que precisamos ter a mentalidade sempre no longo prazo. Sempre buscando colher os nossos frutos lá na frente. Pois toda a ação, por mais que você compre ela, ela não vai te dar dinheiro, tipo, comprando na segunda-feira, na terceira vai te dar um milhão de reais. Não, não é assim. Você precisa construir uma carteira consolidada, uma carteira ali que tenha boas ações para que você consiga futuramente colher frutos com ela. E futuramente não é daqui a um mês, dois meses, não. É muito tempo pra frente. São anos de trabalho para que você consiga ter ali uma carteira rentável e que te dê bons dinheiros. Certo? No livro ele fala que o curto prazo é apenas especulação. E no longo prazo é uma coisa mais garantida. Por isso, esqueça um pouco essa nossa mentalidade de querer ganhar dinheiro agora e pense um pouco lá na frente em você ter um conhecimento, ter toda uma habilidade com essa parte de compreensão de ações e de mercados para que você futuramente consiga ganhar dinheiro com isso. Certo? Ele é motel. Um dia eu vou gravar vídeo com ar-condicionado. Nossa, eu vou gravar mil vídeos, mano. Eu não vou ficar suado. Ponto número 3. Comece a criar suas fontes de renda cedo. Bom, se eu falei no ponto número 2, que é para você ter um foco no longo prazo, que tal você começar já a fazer isso hoje e agora? Porque a sacada é bem simples. Se você começa algo agora, logo menos você vai terminar. Se você começa algo lá na frente, você vai demorar um pouco mais pra terminar. Ou seja, comece agora já a você investir um pouco e ter ali suas fontes de renda. Certo? E Kiyosaki, no livro, fala um pouco sobre aposentadoria. Que por mais que pareça algo bom, ele fala que aposentadoria não é tudo aquilo que a gente pensa e que é necessário a gente buscar outras fontes de renda, que ele também explica no livro, para que você consiga ter ali uma aposentadoria saudável, sem depender dos meios do governo. E ele reforça que ele começou a ter essa mentalidade de investimento o quanto antes, bem cedinho, e já foi ali trabalhando na sua carteira, buscando investimentos, entendendo de mercados, analisando oportunidades para que ele conseguisse ter a vida que ele tem hoje, e com isso, ter dinheiro tranquilo para fazer todos os seus sonhos, suas viagens, suas mentorias, cursos, etc. Ponto número 4, conhecimento é dinheiro. E tem uma frase que é bem legal, que ela é assim. O ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, mais chances eu tenho de aplicar, e mais dinheiro eu poderei ter, caso eu aplique de forma correta esses meus conhecimentos. Por isso, no livro Kiyosaki, reforça que você consegue enxergar boas oportunidades, caso você tenha o conhecimento necessário. E aí você, com todos os aprendizados, você consegue ter visões diferentes das outras pessoas, consegue entender melhor quais são os mercados que estão ali crescendo, e com isso, fazer seus investimentos de forma calculada, assumindo riscos calculados, e com isso você consegue ter ali grandes oportunidades em sua vida. E com essas oportunidades, você consegue ganhar dinheiro extra. Ou seja, tudo isso com a base do conhecimento. Você aprendeu algo, você entendeu sobre algo, sobre ali ver aquele mercado, e com isso, conseguiu fazer investimentos dos quais trouxeram grandes lucros. Oh, acabou a água, tomou banho de água. E ponto número 5, trabalhe por aprender, e não por dinheiro. Kiyosaki fala que teve uma época da sua vida que ele trabalhou em vários lugares, para que ele pudesse aprender, e não ganhar dinheiro. Porque a premissa é simples, se você está trabalhando em uma empresa que seja referência em uma área, por exemplo, uma empresa que é referência na parte de vendas, e você com isso consegue estar ali, e aprender seus principais insights, fica muito fácil para você, caso aconteça alguma coisa, você sair daquela empresa, e você executar o que você aprendeu. Afinal, se você estava com os melhores, fica fácil de você executar e aprender algo, sendo que você já estava lá em cima, lá no auge, caso você for fazer a sua própria empresa. Pegue todo aquele aprendizado que você teve, toda aquela visão, toda aquela mentalidade que você estava naquela empresa, absorva aquilo, e pense como que você pode aplicar aquilo futuramente, caso aconteça algo, tá? Eu não estou falando para você entrar na empresa, roubar tudo e sair correndo. Não, veja bem, você precisa aprender o que você está ali executando na empresa, para que um dia, caso aconteça alguma coisa, se você quer fazer os seus negócios, quer seguir o seu próprio business, você já tenha toda aquela base que você aprendeu com ela, e você consiga facilmente aplicar em seu próprio negócio. No exemplo que eu trouxe para vocês, na empresa de vendas, por exemplo, quando você é um vendedor, você consegue entender quais são os gatilhos mentais para vender para os seus clientes, como que você consegue falar melhor, se comunicar melhor, como vender melhor seus produtos, e aí você, apenas com ali a visão de um vendedor, consegue ter ali muito mais vendas. Ou seja, você estava na empresa de vendas, entendeu quais são as qualificações do vendedor, e com isso você conseguiu vender melhor e aplicar melhor isso em seu próprio negócio. Um outro cargo, por exemplo, gerente. Gerente lida muito com pessoas, lida muito com processos. Você entendendo que um gerente precisa disso, e você entende que processos são importantes, gerir pessoas são importantes, caso você vá fazer o seu próprio negócio, você não terá dificuldade alguma, pois você já teve toda uma base, toda uma estrutura muito boa para gerir pessoas, entender processos, adaptar e melhorar eles caso necessário. Certo? Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já leu o Pai Rico, Pai Pobre, quais foram os outros insights que você tirou do livro, e o que você achou desse livro, como que ele influenciou em sua vida. Certo? Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho para que você não perca nas suas notificações, e deixa aquele like maravilhoso que eu peço a vocês todos os dias. Deixa o like no nosso vídeo, que é muito importante, e nosso canal do YouTube cresce quando você deixa um like no nosso vídeo. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço, pessoal. Tamo junto e até mais. Falou! Tchau! 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 Tchau!